Eu não sei se você estava aí desde o momento da abertura, mas eu disse que hoje todo mundo vai assim, ó, grudar na tela, porque quem não gosta de cocada? Cocada quente, cocada cremosa, cocada é um trem bom demais. Só que hoje aqui no Você Bonita é sem açúcar, toda saudável, com a Bea, maravilhosa, que está gravidinha. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Muito bom, gente, é bonitinho demais, a gente adora. Adoro, bem-vinda, viu? Uma pancinha. Então, assim, eu imagino que você já está ali naquele seu momento que, né, dá uma vontade de um docinho também na gravidez. Dá, dá. E se você está passando por isso também, hoje a receita é fantástica. Bacaníssima. Vamos lá. Vamos arrasar? Vamos. Bora lá. Então, vamos começar primeiro aqui, escolher uma cocadinha de abacaxi, para a gente dar um chance na receita, né? Abacaxi vai super bem com coco também, né? Uma frutinha que vai bem aí para a gente manter o nosso shape legal. Aí, igual que vocês estavam falando, é... E vai soltando, né? O sabor, ele não é doce, mas ele tem a pegada... Não, não. Eu amo abacaxi, que é o equilíbrio, né? Então, isso mesmo, coloquei o abacaxi aqui na panela e vou colocar duas colheres de sopa de xilitol, para dar uma leve grelhadinha nele, ele soltar um pouquinho aquele caldo. Tipo geleia, assim. Isso, não precisa nem ser geleia, Carol. Você aumentou, obrigada. Aumentei, amentei. Só para ele dar um... Uma derretidinha. Isso, uma leve derretidinha aqui e ele soltar o suco dele. Tá. E isso não soltar na nossa cocada, não soltar líquido na hora da gente assar. Ah, entendi. Agora você já deixa... Então, esse é o objetivo maior. Tá, tá bom. E aí, agora, a gente vai fazer o segredinho do nosso leite condensado que não vamos usar. Leite condensado fake. Leite condensado fake. Vamos lá? Vamos, eu fico de olho aqui para você. Tá bom, obrigada, Carol. Então, aqui, ó, vou usar leite de coco, tá? Vou adicionar aqui 200 ml. Leite é sempre o de coco. Pode ser, pode ser um leite vegetal, leite de amêndoas, vai ter mais coco. Aqui é mais, o leite de coco é porque ele ajuda a dar liga. Entendi, por causa da gordurinha do coco. Isso. Que não tem açúcar, mas aí o que dá a liga vai ter um pouquinho de gordura. Isso mesmo, mas, por exemplo, se eu quiser usar um outro tipo de leite vegetal, castanha, arroz ou amêndoas, aumenta um pouquinho o leite em pó, tá? Aí, por exemplo, se eu quero deixar ela, né, para uma pegada mais vegana, que aqui a gente usa a gema, que também vai ajudar a gente a engrossar, aumenta e usa um leite de coco em pó, uma outra variação, ou até um pouquinho do amido, se quiser, tá? Mas bem pouquinho, tipo uma colherzinha de chá só, tá? É suficiente, tá bom? Não, a gente não tem nem comparação com a quantidade de calorias de tudo que tem o leite de coco, nem sabe, né, gente? É, é uma bomba, né? Realmente. É muita gordura e muito açúcar, né? É, é mesmo, nem fale. Bora lá. Leite em pó desnatado, três colheres de sopa, tô usando, tá? Se fosse o de coco também, usaria três colheres de sopa e a diquinha que eu dei, se não quiser usar a gema, que eu vou colocar agora, pra deixar uma receita vegana, meia colherzinha de chá de amido, tá? Que vai ajudar a engrossar ali. Duas gemas. Ó, ele tá soltando aqui, gente. Isso, obrigada. Deixa lá que ele tá dando toque aqui. Vou usar aqui, xilitol, quatro colheres de sopa de xilitol, no lugar do nosso açúcar, pode ser um adoçante, de sua preferência também. Eritritol dá certo também, tá? Rende bem? É, rende uma porção, assim, pra umas quatro pessoas. Legal. Assim, pra comer bem. É. Ou pra deixar também essa, ai Carol, hoje eu não quero fazer a cocada, mas eu quero essa base, tipo de leite condensado fake na geladina. Ah, sim, sim. Pode botar em tacinha. Pode, dá certo. Olha, que bom, né? Dá certo. Bom, né? Isso aí. Baunilha líquida. Tá. Tô usando aqui uma colherzinha de café, tá? Vou dar uma mexidinha e a gente vai levar essa mistura pra bater. Tá. E a história da gema, né? Como é que a gente faz? Ela, no final, ela não pode cozinhar, mas ela também não pode estar crua. Isso mesmo. Então a gente tem o pontinho certo da panela, que eu vou mostrar. Tá? Quem não quiser arriscar, tira a gema e põe um pouquinho do amido, que foi a dica que você falha. Sim, entendi. E não fica cremosidade. Entendi. Tá? Mesmo coisa tempo de forno. Tá. Vou colocar o coco já aqui, Carol. Antes da gente colocar... Posso mexer? Pode. Só terminar de raspar aqui. Aí, ó. Que delícia. E o cheirinho, o cheirinho. E vou colocar um ingrediente também aqui, aromatizador, que assim, combina super e você vai sentir quando você provar a cocada. A hortelã picada. Nossa. Tá? Igual quando a gente põe no meio do quibe, aqui eu vou colocar no meio da cocada. No meio da cocada a hortelã, uma surpresa. É, vai subir um cheirinho bom aí, Carol. Nossa. Um cheirinho ótimo. Maravilhoso. Deixa eu mexer pra você. Obrigada. E vai soltando o sabor também, né? Olha como já secou. Deixa eu ver se eu consigo. Aquilo que a B falou, que ela colocou. O abacaxi, que era pra ele soltar todo o líquido agora. Isso mesmo. Ah, já tá quase, então. Já tá quase. Já soltou, já secou bem o fundinho. É isso aí. Ó, o nosso leite condensado feito. Nossa senhora, é possível. Olha lá. Isso, se a gente deixa na geladeira, ele endurece um pouquinho mais, tá gente? Certo? Certo. Vamos lá? Acho que já estamos no pontinho aqui. Quer que eu diminuo? Pode diminuir pra gente colocar o nosso leite condensado fake aí. Vamos lá? Vou despejando ele aos poucos aqui, que dá até pra... Nossa. Pegar o... A cara da Juju. Bom, hein? Ó, que fica igualzinho, né? Eu vou lá e já volto. Claro. A gema tava, né? Ali, é... Misturou, bateu tudo pra gente não cozinhar a gema, porque senão vai mais ser cocada. Eu desliguei o fogo a hora que você foi, acabei de aumentar aqui, a hora que você chegou, liguei. O que que não pode acontecer? Parar de mexer e ele talhar. Eu vou mostrar o ponto aqui, que aí passou dele, quem vai judiar da gente é o nosso amigo xilitol. Entendi. Que às vezes no ponto ele dá uma judiada. Mas, Bê, me fala uma coisa, a gente tem que deixar o fogo mais baixo? Não, o fogo médio. O fogo médio, tá? Dá pra mexer no fogo médio, porque o que a gente precisa aqui é cozinhar e não parar de mexer. Pra gente deixar ela realmente cremosa. E depois lá, o tempo do forno. Entendi. Quem usar o amido no lugar da gema, mesma coisa. Mesma coisa. Mexe, mexe, mexe. Se puder dar uma boa diluída antes nele, que seja num pouquinho de água, só pra, né? Ah, sim. Tá. Pra colocar antes de... Isso, pra não ficar resíduo e tal. Dá super certo também. Mas é importante a gente estar atento ao nosso ponto de forno, pra ela ficar bem cremosinha também. Já vai pré-aquecendo, então. Já vai pré-aquecendo. Isso. É isso aí. Vamos lá, que a gente já tá quase chegando no nosso pontinho aqui, ó. Que delícia, hein? Olha o cheirinho. Hum, feriadão, né? Olha o cheirinho. Com esse friozinho, né? Faz com o negócio, tá bom, né? É, bom, né? Oh, meu Deus. Amanhã nós estamos de volta aqui, viu, gente? É hoje, amanhã. É isso aí. Feriadão aqui, ao vivo. Não é? E eu falo, gente. E, bom, quem gosta de trabalhar, se diverte, né? Eu fico sempre feliz. Uma delícia. Depois de uma pauta dessa, você viu, Vivi? Depois de uma pauta dessa, que não sai daqui feliz. Entregando tudo, ajudando aí, né? Uma receita dessa com a B. Com esse cheirinho bom. E daqui a pouquinho tem o doutor também, que nós vamos falar de formigamento. Quando pode indicar problemas mais graves. É isso aí. Aguardem. Ó, Carol, meio que brigadeiro, ó. Nossa, assim. Estamos vendo o fundo, tá vendo? Agora ele vai começar a engrossar e é o ponto que eu só vou arrastar ela do lado e falar, Carol, chegamos. Nossa. Tá? Por isso que é importante a gente tirar o líquido do abacaxi um pouquinho. Porque senão demora... Entendi. Isso, demora mais. Tá? Até aparecer o fundo da panela. Isso. Ponto de brigadeiro. Ponto de brigadeiro. Não vai ficar com aquela textura de brigadeiro, até porque se a gente levar pro forno não vai ficar uma cocada cremosa. Tá? Já vou abaixar um pouquinho aqui, ó, que já estamos chegando. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Simone. Um beijo. Combina com sorvete? Nossa. Nossa, você deu uma dica uma vez. Mas minha amiga. De um sorvete. Você fez aqui, não fez? Eu acho que a gente fez um sorvete de banana aqui, não. Sim. Não. Eu acho que não foi. Foi um creme de baunilha que eu fiz. Isso. A gente fez o petit gâteau de banana e o creme de baunilha. Pra acompanhar. Foi isso. Foi isso mesmo. Mas com sorvete vai bem aqui também, então. Nossa. Meu Deus. Sorvete de... N sorvete. Sorvete de leite. Sorvete também de coco. De coco. É, acho que é de coco, hein. Nossa, uma delícia. Ó, Carol, chegamos no ponto. Tá vendo? A gente mexe e consegue ver o fundo. Tá? Esses meninos conseguem. Ela não pode ficar também muito cremosa, se não lá... No forno. Isso mesmo. Ó, tá vendo o fundo, gente? Olha lá. Bora lá. Vamos. Tem mais perguntinha? Quem escreveu pra gente, olha lá. Vamos lá. Obrigada, Gu. Beijo, querido. Dá pra substituir o abacaxi por maracujá? Olha... Gostoso, hein? Gostei da ideia. Precente, né? Porque o maracujá com coco, ele vai super bem. Maravilhoso. Ou, de repente, jogar por cima, assim, numa geleinha. Também. Faz uma geleinha e vai super bem. Eu acho que é uma boa dica. Deixa eu ver. Aqui. Tá ótima lá. Pra gente... Ó, a cremosidade. Ixi, Maria. Aí, ó. Não tem leite condensado. Não tem açúcar. Mas tem textura, sabor. Mata a vontade do doce. Colocar uma porçãozinha individual também. Pra quem quiser, nos ramecãs, eu acho que fica uma graça. E aí, muito importante, tempo de forno cai pela metade, tá, minha gente? Ah, porque já passou por esse processo. Isso. É, não. Se for no ramecã, porque ele é uma porção menor. Ah, não, entendi. Pra você fazer vários pequenininhos. Isso. 20 minutos, forno pré-aquecido 200 graus. 10 minutos, forno pré-aquecido 200 graus. Ramecãzinho. Isso aí. Tem aí o ponto, é o tempo mesmo. Tem algum jeitinho da gente passar a colherzinha e ver se tá cremoso? Tem, ó. Se quiser... Ali, não, o que vai sair assim? Tem. A gente faz só um furinho assim com garfo. Não pode tá aquele ponto assim, sabe, meio de flanzinho, né? Tem que tá creme mesmo. Sai molhadinho o nosso garfo. Tá, entendi. Vou tirar a nossa quentinha aqui que nós vamos provar. Olha aqui. Ó, ó. Tá borbulhando, Carol. Você vai ter que dar uma assopradinha. Uau, mas olha que bonito isso. Tá lindo, né? Nossa. E tem dica também. Se você tiver menos tempo, também dá pra assar no air fryer, tá? Dá, né? Eu ia te perguntar, porque a B sabe tudo de air fryer, então dá. Super dá. Aqui, se for a travessinha maior, 8 minutinhos, vai ficar ótimo. Dá pra tá quente. Vamos lá. Vou pôr uma aqui. Nossa, olha isso. A gente tá borbulhando. E agora a gente vai dar a nossa finalização. Outra coisa, se quisesse já ter colocado as amêndoas lá antes de torrar, tudo bem também. Tá? Ela vai ficar um pouquinho mais úmida, mas fica interessante. Nossa, a gente combina, hein? Já fiz esse teste. E o tanto que tá borbulhando. Olha isso. Dá até pra maçaricar, né, Bebe? Nossa. Quem tiver ali o maçarico, maçarica. Vai ficar bem chique, caralho. Arrasa na sobremesa. Verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa. E ainda um pote... Gente, olha, de verdade, eu sou uma pessoa que eu olho assim, eu tenho uma noção ali de quantidade de caloria, de... É muito pouco. É pouco. Eu acho que não chega a 120. É. Por aí. Não chega a 120. Meio ramecãzinho. E bem proteica, né? Super. Gordera boa, coco. Boa proteica. O abacaxi, que é uma fruta que a gente... E sem as calorias de açúcar. Super libera, ótimo. Parabéns, Bebe. Deixa eu te ajudar? Porque não tá muito quente. Deixa eu levar pra você. Ó, tem que segurar pelo pratinho. É, com certeza. Devagarzinho dá super certo. Aqui, ó. Pronto. Anda devagar, Carol. Sempre agitada. Né? Cuidado. Porque o trem tá quente. Então, ó, devagar. Ó, que bonita essa mesa, meu Deus. Tá linda, né? Tá? Ficou chique. Nossa, demais. Juju, parabéns, viu? Hoje foi a Juju quem fez a mesa. Arrasou. Está na direção. E vamos ser felizes, Bebe. Vamos ser felizes. E o bebê, tá pedindo? Olha. Já tá salivando assim? Tá, viu? Quantos meses, então? Você tá com quatro meses? É, 18 semanas. Ai, meu Deus, que coisa boa. Nassi. Vamos aí. Outubro. Ai, será que vai ser escorpião? Outubro, comecei de novembro. Ah, vai ser. Né, Fu? A Fu também é escorpião. Nossa, gente, o que... Não dá pra mostrar a textura. Peraí, agora vai dar, porque eu vou levantar. Dá, dá. Pra ver o creminho. Olha isso aqui. É. Senão é o ponto de cocada mesmo. É isso aí. Ai, meu Deus. Vamos soprar que tá quente. É, vamos soprar que vocês viram que tá borbulhando, né? É. Deixa eu ver. Ainda tá quentinho. E o cheirinho? Hum, cheirinho de cocada. Ô, Fu, acho que você vai poder substituir de vez em quando a sua, hein? Espera essa versão. Ah. Hum. 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 O que que é o abacaxi? E tem um ardidinho da hortelã. Você consegue sentir bem? Gente, mas é... Nossa. É... É surpreendente. É. Esse abacaxi com coco, o pedacinho do coco e a textura cremosa. Amei. Ficou bacana. Mais uma, né? Merecemos, né? No feriado, Bê. Isso aí. E você tá aqui em São Paulo, vai passar esses dias aqui? Uhum. Que abemora no interior e vem sempre para o Você Bonita. E aproveita e fica um pouquinho, né? Passei um pouquinho. É isso. Ó. Impecável. Ficou bom. Feliz. Hum. O abacaxi, eu não tinha a menor ideia como é que ele ia ficar. E quem também não quiser colocar, pode fazer a cocada tradicional, né? Sim. Super. Só tirar o abacaxi. Super. Gente, mas fica muito bom. Fica. Essa versão com abacaxi me surpreendeu demais. Ele fica muito leve, muito gostoso. Muito. Ó. Um pedacinho ainda. Parabéns. Obrigada. Obrigada, viu? Ó. A Bê tá lá no Instagram dela. Ela agora também vai cuidar da barriguinha, mas tá lá sempre postando, trabalhando. A gente vai até quando der. Ah, a Fú tá pedindo pra você contar o nome do bebê. Já tem nome bebê? Tem. Vai ser Otto. É o Otto. Vai ficar chique demais. Fazer uma duplinha com o seu pequeno. Quanto tempo, tá? Vai fazer quatro anos em setembro. Menina, como passa? Quatro anos já. Quatro anos é a diferença. Olha, eu vou dizer. Maravilhosa. Vai lá no Instagram pra segui-la. É o arroba B, B, E, Alimenta. Arroba B, E, Alimenta. Lembrando que a B também é nutricionista. Então ela tem aí, a paixão dela é a gastronomia funcional, mas ela é nutricionista, então ela também tem, né? Toda essa parte aí de equilibrar as receitas com a bagagem que você tem como nutricionista, né? Isso mesmo. Te espero, viu? Um beijo. Adorei a notícia. Obrigada. Embora eu tivesse percebido da última vez, desconfiei, desconfiei muito, desconfiei muito, gente. Na verdade, você tava com uma cara de grávida. É, não tem como. A última vez que eu olhava pra ela e falava, gente, ela tá grávida. E ela ainda não tinha contado. Foi, gente, ela está grávida. Mas foi muito divertido. Liguei pra Fuso e falei, Fuso, ela te contou? Aí a Fuso falou, não, Carol, será? Aí hoje a gente contou pra todo mundo. Obrigada, viu? Isso aí. Um beijo. Até a próxima. Até. 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 Até.